Meus amados irmãos, neste vídeo eu trago algo chocante sobre a tragédia de Sara Mariano. Agora um relato que deixou muitas pessoas chocadas. Assistem esse vídeo até o final, logo após a vinheta. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. É claro, se você está chegando aqui agora no canal, eu quero te pedir assim, inscreva-se ativando o sininho das notificações, deixe o joinha para esse vídeo e também siga nós nas redes sociais. Amados, antes de Sara Mariano perder a sua vida desta forma tão trágica, ela deixou um áudio mencionando algumas coisas que aconteciam na sua vida. Então antes mesmo de colocar este relato fortíssimo, pela qual existem circunstâncias pela qual ela teria sido queimada viva, eu vou colocar para vocês que ainda não viu este áudio que Sara Mariano deixou antes de morrer. É minha filha, ele estava querendo comprar uma arma. Eu não vou jogar o lixo lá em fora, tem uma semana. Aí demorando, demorando, eu fui na ponta de pé para ver ele. Aí ele estava no telefone falando, falando, falando. Eu pensei que não, ele estava falando com um rapaz aqui, que é um cara queimado aqui do bairro, que jogaram a cara dele. Porque ele era gente ruim também, né? E tem cara queimada, aí fica no meio lá do tráfico e dessas coisas. Aí puxei, puxei, conversa, caderno e disse, não, é que o cara queimado está trazendo uma arma aí para mim ver, que eu quero comprar uma arma. Aí eu disse, se tu comprar uma arma, eu me separo de tu, viu? Porque do jeito que tu é, com arma, tu já destrói tudo sem arma. Imagina tu com arma. Ele, não, Deus me livre, é bem mulher. Aí pronto. Mas eu já disse para ele, se ele comprar uma arma, eu vou embora sem ele nem ver. Porque eu não tenho um pingo de confiança nele. Deus me livre. Ele sem arma, ele já destrói tudo. Imagina ele com arma. Mas mulher, eu creio, a irmã tinha até falo. A irmã da Universidade, eu estava com ela e disse para mim assim, não, ele não vai tocar em você não, porque Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, né? Mas, eu creio que Deus vai resolver. Porque, minha filha, já entreguei a Deus e Deus tem que resolver isso, né? Só não quero tomar decisão precipitada. Mas, estou na guarda de Deus responder, né? Porque, mas eu tenho que agir com Ele normal, de bem, entendeu? Porque eu não tenho um pingo de confiança, mulher, um pingo. Eu mandei esse áudio grande na época, eu estou na academia. Então, o tempo que a senhora vai olhando aí, esse áudio, depois a senhora escuta com bastante atenção e me manda os áudios. Depois eu vou apagar tudo, viu? Para ele não mexer no meu celular e ver do jeito que ele está, sei lá. E ele, minha filha, ele vira um monstro. Tudo que a senhora falou, eu estava até conversando hoje com uma irmã da igreja. Aí eu contei que a senhora não gosta dele. Contei as histórias. Aí, irmã, meu Deus, eu não acredito. É mesmo a irmã da Universal que pinta meu cabelo. Ela, minha irmã, eu não acredito. Ele faz as pessoas gostarem dele, né? Ele conquista as pessoas. Eu, pois é. Amados, realmente é chocante saber que uma pessoa cheia de vida, saúde, que cantava, que levava alegria através dos seus louvores, teve um fim tão trágico. Ainda mais que foi morta amando do seu marido. Mas um relato surpreendente que realmente chocou ainda mais a população foi que Sara Mariano tinha sido queimada viva. Então, bora ver esse relato impressionante e, ao mesmo tempo, chocante. Tinha um corpo queimado lá. Morreu queimado. Todos os queimados, acidente ou matado por fogo, né? Alguns crimes aí. Todos morrem assim, com a mão cruzada aqui, ó. E morrem pelo fogo. Ah, mas o carro bateu lá, a pessoa apagou e o fogo pegou. Queimou o corpo. Sim, mas o corpo estava assim. Não, o corpo assim, aberto, não morreu pelo fogo, morreu de outra coisa. Só que já apagou e o fogo tomou conta. Que vai morrer pelo fogo mesmo, que é uma dor, uma morte dolorosa, tem que ser posição de lutador. Você fica com as pernas cruzadas. Eu ouvi dizer que quando o corpo é queimado, fica pequeno. Sim, porque a pessoa se encolhe. Fica com posição de feto, né? Na barriga da mãe, né? Fica com posição fetal. Ela se encolhe, de dor. Então, realmente, os braços ficam assim, ele comprime. Os braços e as pernas, por causa da dor. Aí fica encolhido. E perde a água, né? Que o corpo tem 70% de água, né? 66, 70. Aí perde os líquidos. Tanto que se queimar o suficiente, vamos dizer assim, vira até carvão. A carne, os ovos, vira carvão. Tá? Carvão mesmo, carvão. Carvão comum. Ah, mas tem que ser coletado a DNA, sim. É descarna. Ou até onde tem um pedaço de osso, para poder mandar a DNA para reconhecer a pessoa. Porque tem que fazer o laudo. É a pessoa mesmo que morreu ali? Não, mas está aqui. Mas não, está desfigurado. Como é que eu vou saber se é a pessoa? Ah, mas está aí o documento. Não, posso ser de outra pessoa. Mas está ali. Então é levantado a DNA da pessoa. Às vezes dá para lutar sangue ainda, porque até o fogo queimar por dentro, né? Às vezes deu tempo. Tira o sangue para fazer o exame do DNA, já com a mãe e do parente ali, para saber que é aquela pessoa que morreu do fogo. Fui fazer o reconhecimento. Certo. Ela estava com a arcária aberta, como se estivesse gritando por socorro e sentindo muita dor. A arcária dentária dela estava aberta. Eu não, assim, eu desmoronei naquela hora. Eu não consegui me pôr de pé. É muito forte, assim, a cena que eu vi, a brutalidade que eu fico... A perícia parece ter sido concluída. Ou seja, os peritos ficaram cerca de 20 minutos no entorno, ali na área próxima. A vítima estava com as mãos para cima. Da Polícia Civil, Departamento de Homicídios, 25ª Delegacia. Um outro detalhe que chama a atenção, é que a vítima estava com as mãos para cima. Observe. Provavelmente, em conversa com um perito do DPT, ela não foi morta hoje. Nesta sexta, fizeram o quê? Atiaram fogo no corpo de Sara. Provavelmente, essa é a informação que nós temos. Que ela teria sido assassinada ontem, na quinta-feira, e nesta sexta, atiaram fogo no corpo. Claro, vamos deixar a polícia trabalhar, a Polícia Civil. Outro detalhe que chamou a atenção da nossa equipe. A aliança está no dedo da vítima. Não levaram a aliança. Outro detalhe que chamou a atenção da nossa equipe. A sandália de Sara foi encontrada no mato. E também um par. Na verdade, apenas um pé de uma sandália masculina. Apenas um pé de uma sandália, provavelmente masculina, foi encontrada também no local. São indícios, são objetos que podem ajudar no trabalho de investigação. Meus amados, vimos aí esse relato tão terrível e fica uma reflexão a todos nós. A que ponto chegou o ser humano? A crueldade, a falta de empatia, a falta de amor. Uma pessoa pela qual convivia junto, no mesmo lar, que tinha uma filha juntos. Mas é claro que um relacionamento totalmente tóxico, abusivo, e acabou nessa tragédia tão terrível. Eu confesso que a gente fica até meio atordoado com o grau em que a onda este caso está chegando. Cada vez notícias piores, cada vez coisas piores estão chegando aqui na internet. É claro que nós torcemos para que este caso venha terminar com o mandante e também o criminoso que cometeu esse ato tão terrível. que venha ter justiça, que venha pagar por esses atos. É claro que nada vai trazer Sarah Mariana de volta, nada vai devolver ela com vida para sua filha, para sua família. Mas isso não pode acontecer novamente. Se você está em um relacionamento sofrendo agressões, você deve terminar urgentemente esse relacionamento, porque você pode ser a próxima vítima. você também pode passar pelo que ela passou. Então, se você está passando, novamente, em mais um vídeo, eu falo novamente isso. Se você sofre agressões do seu marido, do seu namorado, daquele que você vive junto, você precisa denunciar para que você não seja a próxima vítima e não aconteça algo tão terrível como aconteceu na vida de Sarah Mariana. Amados, Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. fiquem com Deus, inscreva-se aqui no canal, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser.